Olá pessoal, espero que esteja bem. Muitos seguidores me pediram para selecionar as melhores cidades para morar no Brasil, mas com um clima ameno. O clima considerado ameno e agradável para o ser humano está em torno de 21 a 23 graus. Infelizmente, estamos vivendo uma desordem climática a nível mundial, que provoca variações bruscas, às vezes no mesmo dia. Um clima com ar fresco, sem poluição e baixa umidade pode ser benéfico para as pessoas idosas, especialmente para aquelas com problemas respiratórios. Mas cada pessoa é única, com suas preferências em termos de melhores temperaturas para elas. Mas vamos lá para as 10 melhores cidades para morar que têm um clima ameno, além de outros atributos positivos para uma melhor qualidade de vida. No Brasil, as cidades com clima ameno são frequentemente localizadas na região sudeste do país, onde as temperaturas são mais moderadas e as variações climáticas são menores. As 10 cidades mais procuradas por aqueles que desejam clima ameno são Campos do Jordão, que fica no interior de São Paulo. A famosa Suíça brasileira fica na Serra da Mantiqueira, distante 171 quilômetros da cidade de São Paulo. No verão, a temperatura média é em torno de 20 graus. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 5 e a 24 graus, e raramente é inferior a 1 grau ou superior a 28 graus. Desta forma, se for morar na cidade, prepare a sua casa para temperaturas mais baixas. É uma cidade turística que atrai turistas do mundo todo, com uma intensa programação musical nos eventos e nos bares. Tem uma gastronomia requintada, chocolaterias e também atrações para todos os bolsos e gostos. Eu tenho um vídeo sobre como é viver em Campos do Jordão. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Canela, no interior do Rio Grande do Sul. Que tal viver em uma linda cidade, distante 10 quilômetros de Gramado, que é o outro brinco de cidade que fica na Serra Gaúcha? No verão, a temperatura fica em torno de 20 graus, com noites frescas. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 6 a 26 graus, e raramente é inferior a 0 ou superior a 30 graus. Se for morar na cidade, instale um calefator para os dias mais frios do inverno. Uma boa cidade, com vários atributos positivos para morar. Gramado, no interior do Rio Grande do Sul. A outra belezura da Serra Gaúcha, distante 104 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. No verão, a temperatura fica em torno de 25 graus, com noites frescas. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 6 a 26, e raramente é inferior a 0 graus ou superior a 30 graus. É um dos destinos turísticos mais famosos do Brasil, com atrações o ano todo. A gastronomia é um dos principais atrativos para os turistas, principalmente pelas casas de café colonial, as chocolaterias e tantas outras delícias. É uma excelente cidade para morar, mas tem um custo de vida um pouco elevado. E prepare um sistema de calefação para os dias de inverno mais rigorosos. Penedro, no interior do Rio de Janeiro. Penedro é uma bela cidade turística que fica no Rio, distante 176 quilômetros da cidade de Rio de Janeiro e 269 quilômetros da cidade de São Paulo. Um distrito localizado no Parque Municipal de Itatiaia. É colonizado, foi colonizado, né, por imigrantes da Finlândia. Há uma vila que reproduz uma colônia finlandesa. O forte na cidade são os restaurantes com gastronomia local, nacional e internacional. No verão, a temperatura média é de 24 graus. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 22 a 32 graus e raramente é inferior a 20 ou superior a 34 graus. É uma bela opção para quem deseja viver no Rio de Janeiro. Monteverde, no interior de Minas Gerais. Monteverde é um distrito da cidade de Camanducaia, no interior de Minas Gerais. Fica distante 481 quilômetros de Belo Horizonte. A vantagem é que fica perto da cidade de São Paulo, somente 160 quilômetros. No verão, a temperatura na cidade não passa de 27 graus. Mas por conta da mata e da região montanhosa da Serra da Mantiqueira, a sensação térmica é mais baixa. É uma cidade turística maravilhosa para passear na Avenida Monteverde, que é a avenida principal. Curtir a gastronomia mineira e os bons vinhos. Um distrito bom para morar, mas que depende da cidade de Camanducaia, que tem mais recursos. E se você ainda não é inscrito no canal, mais 50, por favor, se inscreva agora. Afinal, eu passo somente, eu faço, crio somente conteúdos para a sua qualidade de vida. E me siga também no Instagram. A outra coisa é que eu abri a minha própria agência de viagem e experiência. Eu levo grupos para viajar comigo. Tem um calendário grande para esse ano de 2024. Se quiser participar desses grupos de viagem, me envie um e-mail ou um WhatsApp nos dados abaixo. Muito grato. Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro. É uma bela cidade na região serrana do Rio de Janeiro, conhecida como Cidade Imperial. Fica distante 68 quilômetros do Rio de Janeiro. Na estação mais quente do ano, a média temperatura é de 23 graus. E mesmo que esteja mais quente, a sensação de frescor, pelo vento, pela brisa da cidade. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 10 a 29 graus. E raramente é inferior a 7 ou superior a 33 graus. É uma cidade turística bastante procurada pelos turistas. Atibaia, no interior de São Paulo. Fica distante 65 quilômetros da capital de São Paulo. Tem o segundo melhor clima do mundo, ficando apenas atrás de Davos, na Suíça. O dado é da Organização das Nações Unidas, a Unesco. O clima agradável, que gira em torno de 19 graus, e a umidade relativa do ar fica em 80%. E atrai turistas de todas as regiões do país. É uma ótima cidade para viver, mas um pouco cara, devido aos seus atrativos e infraestrutura. Eu tenho um vídeo completo sobre viver nessa cidade. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Garanhuns, no interior de Pernambuco. Nós temos uma representante do Nordeste nesta lista. A famosa Suíça do Nordeste, que fica no Agrécio de Pernambuco. Distante 229 quilômetros de Recife. No verão, a temperatura média na cidade é em torno de 22 graus. E ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 15 a 31 graus. E raramente é inferior a 13 ou superior a 33. Garanhuns também é conhecida como a Cidade das Flores, pois o seu clima é perfeito para a plantação de flores. E isso é mais um motivo que atrai turistas para este lugar. Europema, no interior de Santa Catarina. Eu tenho o título da capital nacional do frio. Inclusive no verão, que tem a temperatura em média de 18 graus. A temperatura média anual é de 14 graus. Podendo chegar no inverno até 14 graus negativos na réua. Distante 211 quilômetros de Florianópolis, a capital de Santa Catarina. As principais fontes da economia advêm da atividade agropecuária, maçã, batata, moranga, pecuária de corte, leite, produção de produtos orgâneos e truticultura. Isso mesmo. É uma cidade para quem gosta de atividades ao ar livre, como pesca, calvalgada e banhos de cachoeiras. Se for morar lá, então precisará ter uma casa totalmente adaptada para o frio. Londrina, no interior do Paraná. Londrina é a segunda maior cidade do Paraná. Distante 384 quilômetros de Curitiba, que é a capital do Paraná. No verão, a temperatura média é de 25 graus. Uma das características da cidade é que ela é um dos lugares que mais conserva as belezas naturais. O nome da cidade é uma referência a Londres na Inglaterra. Isso mesmo. Os próprios ingleses que denominaram Londrina, ao perceberem a semelhança nas duas cidades em relação ao clima e à neblina. Concluindo, pessoal. Se não gosta de invernos com temperaturas muito baixas, algumas dessas cidades não são aconselháveis para você. Então, se gosta de cidades com temperaturas amenas no verão e não tão frias no inverno, eu aconselho Penedo, Monte Verde, Atibaia e Garanhuns. E você, conhece as cidades ou conhece outras cidades que são amenas que você recomendaria? Foi já visitar essas cidades ou para morar nela? Espero que tenha gostado desse conteúdo, pessoal. Se sim, por favor, deixe seu like, comente e compartilhe. Um forte abraço a todos. Dimas Moura do Canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.